o vídeo de hoje tem o apoio do canal da Dripaz se inscreva no canal dela e conquiste você mesma Oi pessoal tudo bem com vocês hoje é que dia gente cadê meu telefone para poder saber que dia é hoje é domingo vou fazer essa maquiagem calma aí que eu já volto gente voltei ainda para você saber mas vamos lá começar vou passar essa maquiagem bem rapidinha porque eu estou correndo para ir para a igreja hoje domingo de carnaval e a família não tá por perto nem nada então eu vou aproveitar para ir na igreja que é o lugar mais perto de uma família mais próximo de uma família que eu posso me sentir certo então vocês estão me vendo fazer nossa maquiagem bem rápida nada demais esse vídeo também não vai ficar muito editado nem nada tá let it be let it be let it be let it be oi filha Oi gente hoje eu cortei o cabelo do Eidan aliás hoje eu aparei cabelo do Eidan mas na realidade eu cortei ele tem uns três dias eu acho então aí hoje eu cortei o cabelinho da Mary Mary vem aqui minha filha para mostrar você seu cabelo novo gente minha base tá acabando já essa base aqui da Mac aos produtos que eu estou usando são alguns da Mac mas a paleta que eu vou usar vai ser essa daqui da Encanto Cosméticos tá que é a Iris Professional Cosmetics eu já vim usando essa paleta aqui tem bastante exemplo gosto muito dela tem várias sombras coloridas que já já eu mostro para vocês tá fiz que mostrar aqui como ficou o seu cabelo vem paixão vem cá paixão a gente não tem muita coisa para pintar aqui na minha casa muita coisa para eu arrumar e tá longe de ficar pronto ai ai mas pelo menos vocês estão podendo acompanhar aos pouquinhos como que tá indo tá esse os pincéis também são da Macrylan que eu tô usando agora somada Encanto Cosméticos tá gente usar esse topo reto para para passar aqui em cima o fixador de sombras e aí o outro que ela no ângulo eu passo para espalhar o corretivo como vocês sabem eu estou assim recém mudada certo não tenho tido muito tempo na realidade eu tenho o meu a minha vida já é de pouco tempo mas ultimamente eu tenho tido menos tempo ainda mas o que importa é que é eu tô gravando aí o máximo que eu posso para vocês poderem acompanhar tudo aqui mais essa semana já me negócio da banheira que vou liberar esse vídeo para vocês também fazer algumas perguntas né podia fazer agora né gente que meu telefone tá aqui agora mesmo vou tirar uma foto aqui um dois três e vou perguntar aqui se alguém tem alguma pergunta alguma coisa aí eu já vou responder nesse vídeo tá postei essa foto aqui agora no Instagram e vamos ver a pessoa vai fazer umas perguntas e eu vou respondendo tá bom vamos esperar então as perguntas virem enquanto isso eu vou acabando de me maquiar ok seria bom se eu ficasse pronta rápido né para eu poder ir para igreja minha mãe fala que a geladeira não pode ficar fechada não pode ficar aberta falando para ele ele é meu filho vem aqui mostrar seu corte de cabelo falar oi pessoal oi 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 você tá comendo maçã mostra sua maçã lá fala tá aqui fala tá aqui eu vim fazer vim mostrar para vocês meu corte de cabelo que a minha mãe fez mamãe fez mamãe fez né eu tenho nome mamãe é Patrícia eu tenho nome Patrícia é Patrícia qual o seu nome eu tenho nome ainda é o atirar nem ainda muito bem vamos lá bom gente esse aqui foi o corte de cabelo que eu fiz no E aí tá eu sempre corta o cabelo dele e corta cabelo da mãe também bom deixa eu ver se fizeram alguma pergunta neste tempo Aline qual o seu canal favorito de maquiagem não tenho nenhum canal favorito de maquiagem não gosto muito das maquiagens da Jana Sabrina de várias outras meninas mas é ah não eu gosto eu assisto muito as americanas também Carly Bible mas também não são todos os vídeos assim maquiagem mesmo que eu assisto tá eu assisto muito a Graveyard Girl mas ela também não fala só de maquiagem ah não tem a Dulce Candy americana também que eu adoro ela de sol tá batendo de um lado aqui e aí eu não consigo enxergar direito a Nath perguntou já conseguiu arrumar sua casa nova está gostando da casa tô amando a nova casa mas ainda tem muita coisa para arrumar sabe assim mãe tá que a gente tá fazendo na realidade uma uma reforma né a gente quer dizer a gente vai fazer ainda a intenção é fazer né tudo depende do valor que ficar mas a princípio o valor que a gente tava vendo com a luz fica meio meio fora de cogitação porque a gente foi lá eu fui lá esses dias atrás né que eles fizeram lá os cálculos e tal só de mão de obra para eles fazerem a obra da minha cozinha eles querem me cobrar 36 mil dólares fora todo o material então eles falaram que deveria ficar por volta de uns 60 mil dólares a a obra da minha cozinha aí uns 60 mil dólares fica meio puxado para obra de uma cozinha né ó gente essa paleta aqui que eu vou usar que é a da que eu acabei de falar para vocês a Iris Professional Cosmetics que tem lá na Encanto Cosméticos tá em duas bandejinhas ó tá é hoje eu vou fazer mais mais uma vez uma maquiagem bem bem neutra bem básico mesmo porque é que eu falei para vocês pela pressa enfim essa paleta e os pincéis que eu tô usando podem ser encontrados lá na Encanto Cosméticos tá gente o site vai tá aqui embaixo no box de informações então aí tô amando deixa eu ver a próxima pergunta aqui tá é possível como você se sente com a realização da própria casa foi um sonho realizado foi um sonho realizado cá com certeza porque pagado guel é algo que é na realidade é um dinheiro jogado fora né então é você tá pagando para outra pessoa ter o imóvel dela na realidade eu não ficava assim ai meu deus o dia que eu comprar minha casa próprio dia que eu comprar a minha casa eu não ficava assim sabe mas aí Deus deu a oportunidade de comprar sabe e foi uma coisa muito legal então eu fiquei feliz demais de poder comprar ela e vem aqui vamos mostrar seu cabelo faixão lá ó tá lá oi lá filha ó oi o que que você tá comendo o que que tá comendo maçã oi Daniel tá comendo maçã mamãe cortou o cabelo né filha deixa eu mostrar o seu cabelo ó gente cabelinho dela cortei só as pontinhas mesmo né minha vida tá linda tá linda tá matando eles adoram maçã adoram maçã a gente manda tchau lá filha tchau fala bye bye tchau a Annemarie é assim que ela gosta de só gesticular Joana gostaria de vir na Suíça Suíça nossa gostaria de ir na Suíça mas antes de ir pra Suíça ou para qualquer outro país eu gostaria de conhecer alguns lugares no Brasil eu já fui para 13 países diferentes tá eu já viajei para muito canto na minha vida vou passar esse delineador aqui da Inglot gente eu não sei que eu vou com a câmera ela desligou durante o período que eu tava colocando o delineador tá então agora eu vou só colocar um detalhezinho aqui vou usar essa máscara que eu comprei esses dias atrás da Maybelline que é a Flash Sensational vou usar esse daqui da minha panete falei que tinha na Naked Flushed pera já passei tudo gente não passei pó gente esse pózinho aqui é um pózinho translúcido de vovózinha que vende lá no Walmart que eu tenho já bastante tempo adoro ele também e deixa eu ver as perguntas gente gente vou ter que pegar assim muito random as perguntas tá é porque senão fica muito difícil eu ficar voltando lá em cima no Instagram é Olá Patrícia gostaria de falar o que meu pequeno tá a caminho vou colocar o mesmo nome que o seu pequeno Aiden em homenagem a você e seus pequenos sou super fã e você e seus filhotes grande beijo Ai que linda obrigada muito legal mesmo tem Aiden e Aiden com A Aidan né Aidan e tem Aiden e foi o nome mais popular de menino nos Estados Unidos no ano de 2010 o Aidan nasceu em 2011 e eu não sabia disso eu só fiquei sabendo dessa história de que era um nome super popular quando foi em 2012 é uma creche aí eles falaram para mim que tinham acho que uns oito ou nove Aidans lá naquela naquela creche aí eu falei gente do céu porque tanto Aidan aí eles falaram que era porque Aidan tinha sido o nome mais popular no ano de 2010 o Aidan nasceu no ano de 2011 eu não sabia disso foi só quando eu ouvi o nome Aidan eu gostei acredito que eu e a torcida do Flamengo gostamos também muito legal ficar sabendo que você você quer colocar o nome do seu filho de Aidan também parabéns pelo neném Deus abençoe muito sua vida vida do pequenininho que tá vindo por aí tá beijo enorme pra você Ah e depois me marca tá quando ele nascer marca e tira uma foto que eu quero ver e poder mandar um beijo enorme pra ele tá Oi filho você quer dar oi? Tá vem aqui dá oi Opa! Dá oi lá Oi! Manda um beijo Uma menina Fala a gente vai se arrumar agora pra ir pra igreja Eu quero ir pra igreja e comprar um caminhão linda É comprar um caminhão a gente vai na igreja e depois comprar um caminhão pro Aidan Você quer comer uma pizza? Você quer comer uma pizza depois da igreja? Igreja Ah então tá bom Pizza e caminhão Pizza e caminhão Ok Nem comer pizza eu quero ir ocupar um caminhão de cimento Tá bom caminhão de cimento ok Ok neném Ok Ok mamãe Ok filho Rodrigo Milho Ah Rodrigo tá sempre mandando mensagem Beijo Rodrigo Ele perguntou você acha que não vai se arrepender de ter comprado uma casa em Orlando Se eu vou me arrepender não vou me arrepender porque essa área aqui é uma área muito boa E caso eu não queira ficar na casa eu vendo a casa de novo E essa área aqui onde a gente montou uma área de bastante procura sabe E é uma área muito boa o pessoal gosta muito daqui E se eu não quiser também mais pra frente se eu não quiser ficar na casa sei lá por qualquer razão da minha vida Eu posso sempre alugar né alugar a casa e eu vou pra outra casa que eu quiser Mas o importante é comprar a casa e saber que você tá pagando por algo seu e não dos outros né Vou usar esse batom aqui, não tava podendo usar batom gente Mas eu vou usar esse batom aqui da Raca Minelli Por que que eu não tava podendo passar batom? Porque eu estava com um ressecamento muito forte nos meus lábios Esse pink lindão é da Raca Minelli Meu cabelo, o que que eu vou fazer no meu cabelo? Meu cabelo eu vou prender gente, não vou fazer nada de muito interessante no meu cabelo Gente eu vou fazer um rabinho no meu cabelo Porque não vai dar tempo de arrumar o meu cabelo Um coquinho E essas foram as perguntas, eu não vou me alongar muito nas perguntas Porque acabou sendo rapidinho né o vídeo Mas mais pra frente eu guardo essas perguntas aí Um vídeo mais pra frente eu respondo só essas perguntas tá? As perguntas que ficaram faltando nesse vídeo Ao invés de eu responder nesse eu gravo um vídeo só respondendo as perguntas de vocês Ok? Assim aí agora eu vou colocar Gente eu não sei onde tem brinco, eu não sei onde tem roupa Ai meu Deus Mas vamos lá, vou me arrumar aqui e já volto Tcharam! 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 Pronto pra Orar É, pro papai do céu Papai do céu Abençoa Papai do céu Abençoa Todo mundo Que tá assistindo A gente agora Feliz carnaval Casa Rafael Dias Vamos com o novo Coringa Vai ser sucesso no Brasil Pra arvivar o povo de Deus É um despertamento pra igreja de Deus E é mais ou menos assim esse colinho Eu vou orar pra Deus queimar teu celular Eu vou orar pra Deus queimar teu celular Eu vou orar pra Deus queimar teu celular É melhor ele queimar do que você se desviar Eu vou orar pra Deus queimar teu celular Recebe, Priscila Eu vou orar pra Deus queimar teu celular Eu vou orar pra Deus queimar teu celular É melhor ele queimar do que você se desviar Por causa da tisabela não vai pra igreja mais Por causa da tisabela não lê a bíblia mais Por causa da tisabela não jejua mais Ou mais nada que ela faz Por causa da tisabela não vai pra igreja, não vai Por causa da tisabela não lê nada Por causa da tisabela não jejua mais Nem pra igreja ela vai Eu vou orar pra... Ai! Eu vou, eu vou orar pra Deus que bateu seu celular Eu vou orar pra Deus que bateu seu lar É melhor ter enqueimado que você se dire aaaah E levanta a mão e da Globo! Eu tô com essa blusinha, achei meu relógio, o pink Então eu coloquei um brinquinho pink pra poder combinar O outro e coquinho mesmo Eu tô com esse tênizinho porque, gente, não adianta Eu solto alto com as crianças, não dá, tá? Então eu estou de leggings e com essa camisa animal print E isso, com esses detalhezinhos em rosa Vem aqui mostrar seu outfit, Aidan Vem mostrar sua roupa, vem, Ana Maria Rápido, 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 sem correr, cuidado É, você tá com um sweater No jacket É jacket? Tá bom E a Ana Maria tá com um gatinho Com um sweater de gatinho E com calça pink Dá tchau lá, filha Vai Oi, acho que é pra você também de novo? E o corte de cabelo lindo que a mamãe fez, gente Cortei o cabelo dele com a máquina, tá? Beijo enorme pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, super descontraído Não deixem de visitar o site da Encanto Cosméticos Que vai estar aqui embaixo no box de informações E pra vocês conseguirem desconto é só usar o código BemPatricinha, tá bom? Beijo enorme pra vocês E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais Que é o arroba bempatricinha no Instagram e no Twitter Curte lá a fanpage do blog, que é o facebook.com barra bempatricinha E não deixe de se inscrever Clique no gostei É muito importante Obrigada, tá, gente? Beijo enorme pra vocês Mua Bye, bye Manda um beijo Mua, menina Manda um beijo Beijo Mua, menina Beijo Mua, menina Não Manda um beijo, filha Mua, mama Mua, mama, 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 mama Nossa, quanto beijo E um abraço Abraço, não, mãe Mua 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 Oi, galera Eu sou a Dri Paz Eu tenho um canal bem bacana aqui no YouTube Clica aqui em mim pra conhecer o meu canal E se você tá vendo esse vídeo pelo blog BemPatricinha Ou pelo Facebook O link vai tá aqui no box de informações Venham me conhecer Vocês não vão se arrepender Um beijo O que você tá vendo? 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 Obrigado.